Eu sinto uma vontade louca de rever tua boca neste meu viver Eu sinto esta ansiedade que minha alma invade e me faz sofrer Já não suporto a saudade que em teu lugar venho morar Deixando aqui só a tristeza, levando alegria pra outro lugar Por isto eu peço ao Criador que faça voltar aquele grande amor Que se ela não voltar eu sofrerei demais, eu morrerei de dor Vem dar vida a minha vida, trazendo alegria e faça o nosso amor Saudade Invade Eu sinto uma vontade louca de rever tua boca neste meu viver Eu sinto esta ansiedade que minha alma invade e me faz sofrer Já não suporto a saudade que em teu lugar venho morar Deixando aqui só a tristeza, levando alegria pra outro lugar Por isto eu peço ao Criador que faça voltar aquele grande amor E se ela não voltar eu sofrerei demais, eu morrerei de dor Vem dar vida a minha vida, trazendo alegria e faça o nosso amor Saudade Saudade Evade Saudade Tchau, tchau.